Música 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 Opa! É nóis! Música Preparando para mais um desafio 42 planos Porra! Bora pessoal! Valeu! Vamos concluir essa planilha de 42 aí Chegando a desafio É nóis! É nóis! Vamos concluir esse negócio aí Fui! Trezentos! 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 Passando pra dentro Não é pra qualquer um não viu Chega junto, hoje é só a gente Música 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 Tchau, tchau.